Então, já estamos ao vivo aí no YouTube. Boa tarde, pessoal. Então, vamos lá. Hoje vamos receber o professor, pesquisador, desculpe, da Fiocruz, Leonardo Bastos. Muito obrigada, Léo, por ter aceito o nosso convite para participar aqui do ciclo de palestras. É uma grande alegria ter você aqui com a gente, tá? Para mim, em particular, pela amizade também, né? O Leonardo tem doutorado em estatística pela University of Sheffield e mestrado em estatística pela FRJ. Recentemente, ele também fez um estágio de pós-doutorado na London School of Indian and Tropical Medicine, no Reino Unido. Ele é professor permanente dos programas de pós-graduação em epidemiologia em saúde pública, em Fiocruz. Também em biologia computacional e sistemas, IOC, Fiocruz. E, além de ser, né, ele também é professor colaborador do nosso programa de pós-graduação em estatística. O Léo é membro eleito do International Statistical Institute e ele tem trabalhado bastante com problemas de vigilância de doenças infecciosas, como a COVID-19. Então, o Léo hoje vai falar um pouquinho para a gente de um projeto dele e é importante que os alunos da pós-graduação estejam atentos também, porque como o Léo é professor colaborador do nosso programa, existem algumas colaborações que o Léo pode fazer com o docente do nosso programa e, enfim, aproveitei a oportunidade também. Obrigada, Léo. Te passo a palavra. Tá, Joia. Obrigado, Kelly. É um prazer apresentar aqui nesse programa, que eu sou... Eu fiz meu mestrado aí, então... E eu gosto bastante, é um pessoal que tem amizades e... É um lugar que eu aprendi muito, né? Então, deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Eu imagino que já esteja aparecendo, né? Tá sim, Léo. Tá bom. Então, o que eu vou falar é de... Naucast em... Vou fazer o Naucast de óbitos e hospitalizações por COVID no Brasil. Então, o Naucast é uma correção do atraso de notificação. Eu vou explicar um pouco mais na palestra, né? Esse é um trabalho conjunto do nosso grupo e é um grupo que trabalha com doenças infecciosas em geral, a gente tem uma boa experiência de modelagem de doenças infecciosas. E aí, tem pessoas que a gente é de um grupo que se chama MAVI, que é um grupo de métodos analíticos em vigilância epidemiológica. Aí a gente trabalha com arboviroses, com a síndrome respiratória aguda grave, que a gente já faz isso há um bom tempo, tem malária, tem outras doenças infecciosas que a gente analisa dentro desse grupo. E aí, esse grupo é basicamente uma galera da Fiocruz, uma galera da Escola de Matemática da FGV, mas alguns colaboradores, tem um pessoal de Boston, tem um pessoal de Exeter lá na Inglaterra, na London School agora. Então, tem algumas colaborações internacionais, na CAUCH, com o Howard lá na Arábia. Então, nós temos algumas colaborações bem significativas, importantes aqui. Bom, como é que ele falou, eu fiz, tipo, eu também sou colaborador do programa, então eu trabalho bastante com modelagem de doenças infecciosas de forma geral. E aí, o que tipo de modelagem é essa? Modelagem de espaço temporal, que eu acho que boa parte das pessoas no programa aí fazem modelagem de espaço temporal. E aí, em particular, eu tenho olhado dengue, zika, chikungunya, catapora, influenza, covid, malária, eu não botei aqui, malária. Que aí seria o que a gente chama de estudos ecológicos. A gente olha o dado num nível de município, faz o modelo no espaço ou no tempo. Quando a gente estudar no nível individual, a gente olha os modelos mistos. Que aí eu posso olhar uma regressão logística com efeito aleatório, uma regressão de poisson. Então, geralmente são dados de contagem e presença ou ausência de alguma coisa. E aí, tem dados de hepatite, HIV, sífilis, tuberculose, covid agora. E o que eu faço, que é o mais interessante, né? Que é, pelo menos pra mim, né? Que eu sou estatístico, é desenvolver métodos estatísticos no contexto de vigilância. E também tem um outro braço, que é a análise de populações de difícil acesso. Onde a gente olha essas doenças, HIV, sífilis e populações de difícil acesso. São populações que a gente não consegue amostrar. Como, por exemplo, mulheres trans, usuário de droga. E aí a gente coleta amostras dessas populações, usando alguma técnica alternativa. Avalia se a pessoa tem ou não uma certa doença. E aí, a gente, baseado nesse desenho, a gente tenta ter um modelo que consegue fazer inferência praquilo. Então, tem diferentes formas de fazer essa amostragem. E diferentes formas de analisar os dados. Então, esse é um outro braço que eu tenho. Aqui eu vou focar mais na modelagem de doenças infecciosas. E, em particular, na covid. Então, o que eu vou falar, né? Vou falar da vigilância de estrague. Que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave. Em inglês é SARI. E eu explico daqui a pouco por quê. Vou falar essa diferença do SARI versus covid, né? Olhar esses dois casos. Vou falar um pouquinho do InfoGrip, que é o sistema que a gente tem. E vou falar do problema em si. Que é o problema do atraso de notificação e de laboratório. Quando a gente olha pra covid, tem um atraso. Tem esse atraso. Além do atraso de notificação, tem um atraso do laboratório. Como a gente corrige esse atraso, que é o que a gente chama de nowcast. Ou seja, uma previsão pro agora. E aí, o que eu preciso? Como é o dado? Quais são as soluções que a gente tem pra isso? E eu vou falar das hospitalizações e óbitos por covid no Brasil e no Rio. Porque a gente tá no Rio. Não necessariamente a gente tá no Rio, porque pode ter alguém vendo no YouTube de qualquer outro lugar. Mas o programa é um programa daqui. Então, o que é a síndrome respiratória aguda grave? Primeiro, porque que a SARS é SAR e não SARS. Porque é a síndrome respiratória aguda grave. O nome do vírus, aquele SARS-CoV, é justamente por conta dessa síndrome. Que é a síndrome respiratória aguda grave. O nome não é SARS, porque SARS é o nome da infecção do primeiro coronavírus. A gente tá no SARS-CoV-2, que causa a doença covid. O SARS-CoV, ou o SARS-CoV-1, ele causa a doença que chama SARS. Então, pra não confundir, a gente usa o SARI, que é Severe Acute Respiratory Illness. Mas, por exemplo, do tipo estrag, S-R-A-G. Ou tem gente que chama de S-R-A-G ou S-R-A-G. Eu falo de estrag, então eu vou falar que é estrag. É o S-R-A-G, que é o SARI. O que é isso? É basicamente um conjunto de sintomas. É uma síndrome. Síndrome quer dizer um conjunto de sintomas. Que sintomas? A pessoa tem que ter um desses três itens aqui. Febre, alta. Bom, basta ter febre, não precisa ser alta. Basta ter febre. Tem que ter ou tosse ou dor de garganta. Ou dificuldade de respirar. Dispineia, que é também um tipo de dificuldade de respirar. Ou a saturação abaixo de 95%. Se a saturação estiver abaixo de 95%. Um desses dois, um desses dois. E a pessoa estiver hospitalizada, ela tem que ser notificada como um caso de estrag. É compulsório a notificação. Aqui, eu botei no Brasil, desde 2009, ela é obrigatória notificar. Eu botei um asterisco aqui, porque é o seguinte. Em 2009, H1N1, quando isso começou, era obrigatório. Aí, ela deixou de ser obrigatória em 2014, 2013, sei lá. E passou a ser só obrigatório para os casos de UTI, ou coisa assim. Mas, um monte de lugar, continuou notificando. Não parou, não. Até que, em 2019, voltou a ser obrigatório. Então, tem um período que não é obrigatório. Mas, a maioria dos lugares notificavam. Então, e o que acontece quando tem essa notificação? E por que é importante essa notificação? Primeiro, você está notificando uma pessoa com essa síndrome. Isso já é um indicador de que, opa, alguma coisa está acontecendo. E, além disso, é preenchida uma ficha enorme, com um monte de variável. E, além disso, é coletada uma amostra. Uma amostra nasofaríndia, eu acho. Bota lá uma amostra, enfim, um cotonete no nariz da pessoa. É a mesma dúvida. E faz um teste para um conjunto de vírus. É um painel de vírus. Onde o Sars-CoV passou a fazer parte desse painel em março do ano passado. Então, hoje, basicamente, se testa para a Covid, se testa para o Sars-CoV. Aí, se der positivo, é Covid, porque é a pessoa hospitalizada. Se deu positivo, Covid. Se deu negativo, aí testa outras coisas. É isso que tem sido feito. Salvo algum outro lugar que está testando o painel todo. Mas, geralmente, testa só a Covid, porque é o que está dominando. E a vigilância pela síndrome respiratória aguda grave é muito útil, porque ela serve como um alerta antecipado de uma epidemia. O foco era a influenza. Mas ela serve para você entender se está acontecendo alguma coisa com a influenza ou outros vírus respiratórios. São testados vários outros. E aí, agora, entrou o Sars-CoV-2. Então, o que tem de diferença da Sars-CoV-2 e da Covid? Isso é basicamente no Brasil, né? A Sars-CoV-2, a notificação para o Sars-CoV-2, é quando tem uma hospitalização ou morte com aqueles sintomas. E aí, é testado se... Aí, quando a gente tem um caso de Sars-CoV-2, é feito um teste e vê se, olha, pode ser influenza, pode ser outros vírus. Tem lá mais de 10 outros vírus. Pode ser algo desconhecido, que foi notificado como Sars e não deu positivo para nada. Ou pode ser Covid. Um caso de Covid, ele precisa de confirmação de laboratório. E aí, a gente tem os casos não hospitalizados, que são os casos sintomáticos. Eles não são Covid. Eles são infecções por Sars-CoV-2. Ainda não é Covid. Covid é uma doença que exige sintomas. Aí, a gente tem os casos leves, os casos leves e médios. E a gente tem caso grave, que ainda não foi hospitalizado. Esse caso é um caso de Covid, mas ele ainda não entrou com uma notificação de Sars. Quando ele é hospitalizado, ele é notificado e a gente tem essa interseção aqui, que é o que eu chamo de Sars-CoV-2. É o caso de Covid notificado. Então, o que a gente tem? Quando a gente olha aqui, isso aqui é um dado até abril desse ano. A gente tem as hospitalizações por SRAG e dessas, as contas foram confirmadas por Covid. A gente tem esses números. A curva é basicamente a mesma, porque é a Covid que tem dominado. E há uma proporção grande dos casos, esses aqui são os casos positivos. Essa diferença são os casos que deram negativo, deram outra coisa ou ainda não teve resposta, ainda não chegou o resultado. Então, essa diferença aqui, ela tem algumas coisas que podem ser. Tem muito caso negativo, que é o caso que a amostra foi mal coletada, a amostra foi coletada fora da janela de positividade. Então, se uma pessoa chega no hospital, ela já está muito mal. Ela teve Covid há três semanas atrás e agora ela só está lidando com os danos da Covid. Quando você testa aquela pessoa, vai dar negativo. Mas ela teve a doença, ela teve o vírus e ela está no hospital por causa do vírus. Ela vai entrar como negativo, então ela vai entrar aqui nessa diferença aqui. É Covid, sabe? Então, hoje, basicamente, a gente pode falar que um Sari é Covid. Mas eu estou mostrando os dois. E para óbito, mesma coisa, só que a proporção já é um pouco maior. Porque tem se dado a prioridade no teste do óbito. Mais recentemente, basicamente, o Sari é Covid, está vendo? A gente vê aqui no final da curva, as curvas quase se tocam. E aí a gente tem... Bom, esse dado, ele é coletado, ele vai para um sistema. Esse sistema chama Civep. O Civep Grip, que chama Civep Grip, na verdade. Que é um sistema que ele foi criado por conta da pandemia de influência lá atrás, em 2009, 10 anos atrás. 2010, 2019, 11 anos, 12 anos atrás. E em 2014, alguma coisa assim, em parceria com o Ministério da Saúde, a gente criou o sistema que chama InfoGrip. É um sistema que monitora a síndrome respiratória aguda grave no Brasil. Então, com esse sistema, a gente recebe os dados semanalmente do Ministério e faz um conjunto grande de análises. Para ver o que está acontecendo. Então, a gente... Sei lá, em 2016, a gente viu... Teve uma epidemia de H1N1 em São Paulo. Em 2019, teve uma epidemia de vírus sensicial respiratório em crianças. Então, a gente consegue observar coisas disso usando esse banco e identificar epidemias que aconteceram antes. De uma forma oportuna, porque a gente vê um aumento de hospitalização, mas até o resultado de laboratório sair, até aquilo ser notificado, a gente consegue antecipar isso e falar, olha, está tendo uma epidemia aí. Isso é um projeto conjunto lá do grupo que eu falei, que é o MAV, né, que eu processei a escola de matemática da FGV e o GP de Influenza do Ministério da Saúde, que eu acho que hoje mudou o nome, ou recentemente mudou o nome, nem sei mais. A notificação para o SAR é obrigatória, eu já falei, mas ela tem atraso de notificação, que eu vou mencionar um pouco antes. E a SRAG, ela é uma boa aproximação para os casos de COVID hospitalizados. Então, a gente tem um artigo aqui que discute isso, tem esse outro artigo aqui na Nature que faz a mesma coisa, de um outro grupo. Então, essa é a cara do Infogripe. Então, o Infogripe é um site que se entra lá no site, ele tem isso aqui, você consegue clicar nos estados, ver como é que está a situação dos estados, você pode escolher incidência. Aí tem uma coisa que é o filtro de sintomas, a gente tem um conjunto de coisas. A gente tem o dado de óbito, o dado de SRAG, a gente consegue ver isso resumido por ano. O site é cheio de coisas interessantes e informativas para as pessoas de Secretaria de Saúde, ou até para o usuário comum que quer saber como é que está o estado dele. Uma coisa que a gente tem, deixa eu pegar essa figura aqui, é que, baseado no histórico, a gente define limiares. A gente fala, olha, eu tenho um limiar que é um limiar. Se passou desse limite, a gente está provavelmente num período epidêmico. Se chama limiares epidêmicos, né? A gente aplica um método ali e a gente tem esse limiar no tempo e tem esse limiar que seria algo constante. Se você olha, repara nessa figura da direita, ela tem um esquema de cores ali. Então, se você está acima de um certo valor, a figura fica com fundo vermelho. Aí você tem o verde, amarelo, laranja, vermelho. A gente tem esses limiares aqui. E quando a Covid chegou, ela dominou tudo. Então, ela está vermelha. Até hoje está vermelha. Nunca caiu mais. Nunca mais caiu. Para um patamar que a gente pode considerar razoável. Está super alto. Olhando para o histórico de SRAG. E aí, isso a gente pode usar a regressão quantílica. Tem um conjunto de métodos que a gente aplica. Aqui a gente usa um método que se chama MEN. Que é o Moving Epidemic Method. Que ele define esses períodos todos. Para o Rio, né? Mesma coisa. Isso aqui foi o... Isso aqui é o primeiro semestre. Então, é 2020. Parou na semana 35. A gente vê uma primeira onda, uma primeira curva muito bem formada. E o Rio teve três ondas depois. Mais duas. Problema do atraso agora. Essa figura aqui é interessante, que é o seguinte. Eu estou olhando os casos por data de primeiros sintomas. Então, se eu olho aqui. Essa aqui é casos de SRAG em Belo Horizonte. Por data de... Cada série dessas é quando a base de dados foi divulgada. Então, aqui o primeiro eu tenho na semana 25. Eu tenho que isso aqui aconteceu. Quando eu observava o dado por primeiros sintomas, eu via essa série. Só que depois, na semana 26, o que aconteceu na semana 25 já era maior. E aí na semana 27, na semana... Então, o que aconteceu mesmo. A gente teve mais de 900 casos na semana 25. Mas quando a gente olhou na própria semana 25, a gente teve, sei lá, uns 15 casos. 20, 30 casos, sei lá. Então, isso aqui, ela mostra como é que é o atraso. Então, a gente tem um atraso que... Em Belo Horizonte, nesse período aqui, se você olha só para essa série, a gente vê uma queda. Mas o que aconteceu, na verdade, foi um novo pico. Foi uma nova subida muito forte que aconteceu. Então, se a gente estivesse olhando só essa série aqui, a gente estava tomando conclusões erradas, mandando abrir quando não devia. Foi até o caso de Belo Horizonte. Aqui é a mesma figura, mas eu cortei na semana 25. Só para ver o impacto do atraso. Então, com 10 semanas de atraso... Então, com 10 semanas, a coisa mudou completamente de figura. Está vendo? É isso aqui que eu observava na semana... Eu observei na semana 25. Na semana 35, eu olho para trás e falo... Caraca, foi muito mais do que eu imaginava. E aí, vamos supor que hoje é o dia 20 de junho. Então, é isso que eu observo. Qual a conclusão que eu quero? Qual a conclusão que eu tomo? Está caindo, né? Tipo... Só que não. Então, eu tenho que tentar corrigir isso usando algum método. Então, eu quero fazer alguma coisa desse tipo. Eu quero tentar corrigir com os dados que aconteceram, mas ainda não foram reportados. E depois eu quero olhar. Olha, foi isso que... Eu previ isso e foi isso que aconteceu. Então, eu não acertei o que estava acontecendo. Mas, basicamente, isso é o trabalho. É isso que eu vou falar agora. Esse... Deixa eu só dar uma pausa agora. E tem alguém que quer fazer uma pergunta agora? Se alguém não entendeu, eu vou aproveitar os alunos aqui que estão... Porque eu vou entrar na parte da metodologia. Mas o problema em si... Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, eu acho que é uma hora boa para a gente ver. Tem perguntas, pessoal, para o Léo? Então, eu vou seguir. Tá bom. Tá bom. Eu assisti uma palestra que o... Quem estava dando a palestra fez isso. Eu achei isso muito maneiro. Eu não sabia do tipo... E aí, eu achei que isso faz sentido. Então, se alguém tiver alguma pergunta, eu vou tentar dar uma pausa. Porque... Para entender o problema. Porque eu acho que é importante entender qual é o problema. Uma vez entendido o problema, como que a gente age para tentar resolver esse problema. E aí, essa correção é o que eu chamo de NowCast. Então, tem várias formas de fazer isso. De tentar fazer essa correção. Então, o nome NowCast, ele veio de uma previsão que foi feita para gripe, influenza mesmo. No artigo de 2009, que são na Nature. Que eles usavam... Buscando no Google. As pessoas buscando sintomas de influenza no Google. E aí, isso antecipava em algumas semanas a chegada de uma epidemia. Então, isso foi feito. E foi eles que cunharam esse termo de NowCast. Mas essa correção de atraso é bem antiga. Então, isso já vem lá no final da década de 80. As pessoas queriam prever quantos casos de HIV ou AIDS estavam acontecendo. E o modelo que eu vou apresentar agora, ele veio das ciências atoriais. É um modelo de atuária que eles tentavam prever. Não era prever o sinistro, mas prever o retorno que a... Quanto que a empresa tinha que ter. Dado que quantos sinistros poderiam acontecer. E iriam reclamar, iriam pedir o retorno do... Iriam pedir o seguro, reclamar o seguro. Então, tem... O modelo é basicamente esse modelo do MAC aí. Chama Chain Leather Model. O modelo de escada. E claro, a gente fez algumas adaptações para adaptar para o mundo de doenças infecciosas. Léo. Oi. Desculpa te interromper. Tem uma pergunta no canal no YouTube. Beleza. É do Carlos. Existe incerteza também com respeito ao dia reportado como o primeiro dia de sintoma? E os casos assintomáticos? Beleza. Boa pergunta. A pergunta é boa. Bom, primeiro caso assintomático. Vou dar mais fácil. O caso assintomático, ele não entra aqui porque a gente está olhando a hospitalização. Então, para a pessoa ser hospitalizada, ela tem que estar assintomática, né? Porque se a pessoa está em casa sem sintoma, ela vai procurar hospital, né? Então, a gente está olhando casos hospitalizados. Então, são casos de gravidade médio para cima. Geralmente é caso grave ou até muito grave. Então, o assintomático não é um problema. Então, ele sempre tem sintoma. Agora, a data, essa data de primeiros sintomas, ela tem incerteza e a gente está confiando no que o cara fala. Ou no que é reportado. Mas, sim, existe incerteza. Do tipo, pô, quando começou esse sintoma? Ah, começou quinta-feira, começou terça, sei lá. Sabe? Do tipo, então, há uma incerteza. A gente está simplesmente assumindo que está certo. Mas poderia ter uma incerteza nessa data e propagar isso adiante. Então, isso pode, poderia ser feito, não está sendo feito. Obrigado pela pergunta. Tem mais alguma, Kelly? Por enquanto, não, Léo. Tá bom, beleza. Então, vamos embora. Então, o que é que a gente tem, né? Então, eu falei desse aqui. Então, o que é que a gente precisa? Então, eu preciso do número de casos ou mortes no tempo T com atrasos de D unidades do tempo. Então, quando a gente olha a série lá atrás, aquela de Belo Horizonte, deixa eu só voltar aqui nessa série. Eu sei quantos casos tiveram, olha, aqui na semana 25 e na semana 26. Eu sei quantos casos entraram aqui. Esses casos têm uma semana de atraso. Essa galera daqui que andou depois, elas têm duas semanas de atraso. Isso aqui, três semanas, quatro semanas. Aqui, até a pontinha, dez semanas de atraso. Então, eu consigo, olhando no meu histórico, para essas séries aqui, se eu tivesse essas dez séries, na verdade são onze, né? Se eu tivesse essas onze séries aqui, fazendo diferença entre as séries, eu conseguiria reconstruir o atraso usando a semana 25 como referência. Então, eu conseguiria ter esse atraso aqui. Então, eu conseguiria ter uma matriz ali com alguns atrasos. E aí, isso eu te... Oi? Ai, desculpa, eu te cortei. Não, não, não. Tem uma pergunta no YouTube. Eu posso ir te cortando, né, Léo? Pode, pode, pode. Você mesmo parou para perguntas. É da Leia. Algum motivo para os municípios e os estados não terem utilizado essas informações? A informação do NauCast, eu acho que... Não, eu não sei por que não usa, não, tá? Eu acho que é do tipo, primeiro, que pode ser que as pessoas não acreditem em modelo. O que é super bizarro falar isso para uma audiência de estatística. Mas, como assim? Eu ouvi isso de um secretário de saúde que falou isso. Então, é do tipo, eu não acredito em modelo. Ele só quer saber o dado real mesmo. E aí, o que a gente está vendo aqui não é o dado real. A gente está estimando. Só que a nossa estimativa, nesse caso particular de Belo Horizonte, ela ficou boa. Agora, essa correção, ela é informativa. Mas a gente... Ela pode ter erro. Então, por ter erro, a gente tem esses intervalos enormes aí. Então, tipo... Então, a gente... Por que que não está sendo usado? Eu não sei. Não sei dizer. A gente mostra. A gente mostra, faz e... É isso. Responde de sem responder. Tá certo. Obrigada, Léo. Tá, Jone. Deixa eu seguir, então. Então, beleza. Agora que a gente tem esse NTD aqui, né? Que eu tenho esse número de casos por semana com D unidades de atraso. E aí, como que eu aprendo sobre o atraso, né? O dado, os dados do Brasil, eles têm uma característica muito importante. Que ela tem a data da digitação do caso. Porque você entra lá no banco individual, por sinal, o banco individual é aberto. Você consegue baixar com esse banco de síndrome espirotórico da grave. Você consegue baixar isso, então você vai lá, tem uma coluna, que é a data de primeiros sintomas. E tem a data de digitação. Quando aquele caso foi digitado. Essa diferença é o atraso. Então, isso... Beleza. Então, se eu tenho o dado nível de indivíduo, o dado nível de indivíduo é aberto para o Brasil. Então, eu consigo ter esse atraso. Para outras doenças, o dado não é aberto. Mas as secretarias de saúde, elas têm acesso ao dado individual e elas têm essa informação. Então, você consegue fazer esse tipo de correção para qualquer doença que tem notificação obrigatória. São mais de 40 doenças. Então, para a malária, tem que fazer para um conjunto de outras doenças que não são feitas. A gente faz para a síndrome espirotória aguda grave e para a rabovirose, que é o que a gente tem os dados. E aí, isso seria o que eu chamo de abordagem direta. Eu posso ter abordagem indireta. Que é assim, olha, a secretaria, ela divulga só o dado agregado. Ela divulga aquela série toda. Ela divulga a série. Ela faz isso toda semana, por exemplo. Rio de Janeiro, sei lá, vamos lá. Toda semana, ela divulga a série. E aí, depois, na semana seguinte, divulga a série atualizada. Depois, divulga de novo. Então, salva essas séries todas. E aí, com essa base de séries, com esse monte de recorte de séries, você faz diferença de base e reconstrói esse atraso. Então, o Reino Unido, ele faz isso para o dado agregado. Ele divulga todo dia, na mesma hora, a série de óbitos. Então, você consegue fazer isso para calcular o nowcast de óbitos por Covid na Inglaterra. Porque eles divulgam lá todo dia essa série. O Brasil divulga esse dado individual toda semana. E aí, como tem toda semana, eu consigo fazer o nowcast para óbitos e para Covid. Porque eu não consigo fazer isso no método direto, porque tem um detalhe. No método direto, tem uma coluna que é a data da digitação do caso. Mas, eu não sei quando o caso vai ser atualizado. Porque é uma pessoa hospitalizada. Aí, aquela pessoa hospitalizada, eu sei quando ela entrou. Eu tenho lá a digitação do caso dela. Mas, quando vem o resultado do PCR, eu vou lá, entro, o pessoal da Secretaria de Saúde, atualiza o campo. Mas, não tem a data de atualização. E aí, a pessoa vai a óbito, não tem a data. Tem a data do óbito, mas não tem quando aquele óbito foi digitado. Então, eu não consigo fazer isso. Eu consigo fazer só usando o método indireto, fazendo essas diferenças de série. E é isso que eu tenho feito agora, toda semana. Faço divulgo essas séries para os estados. Eu vou mostrar aqui para o Brasil e para o Rio. Então, anotação. Eu tenho aquele Nzinho TD, que é o número de casos ou óbitos no tempo T, com D unidade de atraso. Eu tenho um NT, N grande T, que é essa soma, que seria o número de casos da semana. E aí, eu fixo um valor de atraso máximo, que depois disso eu trunco como zero, só para facilitar a vida. Depois de, sei lá, depois de 15 semanas, eu já não dou mais bola. Existem atrasos que vêm depois de 15 semanas. Existem, mas do tipo, para eu estar monitorando uma epidemia, eu ignoro só para facilitar a vida na modelagem. E essa é a estrutura do dado. Esse é o dado que eu tenho. Eu tenho aqui o tempo nas linhas e eu tenho o atraso nas colunas. A última coluna é a soma. Aí, o que está numa corzinha meio azul, sei lá que cor é essa, é o que eu consigo observar. Isso é o dado observado. Em cinza, são os casos que aconteceram, mas ainda não foram digitados. Então, esse NT1 aqui, são quantos casos aconteceram nessa semana com uma semana de atraso. Então, eu só vou ver isso semana que vem. Então, eu não... Isso aconteceu, mas só vai entrar semana que vem. Então, só semana que vem que eu vou saber qual é esse cara. E aí, com duas semanas e tal, até com dez semanas. Então, tem um conjunto aqui que é observado, mas não... Ele ocorreu, mas não está no banco. E aí, essas somas aqui, eu preciso desses caras. Então, esses caras aqui é o que eu chamo de nowcast. Quando eu estimo esses Nzinhos aqui, eu tenho meu nowcast. E se eu quero fazer olhar para frente, eu chamo de nowcast. É um modelo de previsão normal. Então, se eu faço um modelo para cada coluna, está resolvido. Boto um modelo de now para cada coluna, boto uma estrutura entre linhas, e é isso. Bom, pronto. Dei um spoiler. É isso que eu faço. Bom, não era muito bem o spoiler, que era o slide seguinte, né? Então, o que é um modelo de contagem? É uma contagem. Binomial negativa. Podia ser por som. Binomial negativa. Eu coloco efeitos aleatórios. Eu coloco um efeito para o tempo, um efeito para o atraso. Se eu tiver co-variável, eu posso botar co-variável. Coloco essas carinhas aqui. Então, esse alfa de T, que seria um efeito temporal, eu trato ele como um modelo dinâmico mesmo. Aqui é um... Nesse caso, eu coloco um modelo de primeira ordem, ou um modelo de segunda ordem, para ser aleatório. Poderia botar um processo rotoregressivo. Poderia colocar, tipo... Não tem... O céu é o limite aqui das coisas que eu posso botar aqui. Claro que tem um custo. Quanto mais complexo, mais parâmetros eu tenho que estimar, mais hiperparâmetros. E eu tenho a mesma coisa aqui, por um efeito do atraso. Eu posso ter interação tempo-atraso. Isso faz sentido em alguns contextos, na Covid faz. Eu posso ter co-variáveis, eu posso ter as buscas do Google. Posso ter coisas assim, que pode ser só em termos de tempo, pode ser só em termos de atraso. Aqui não tem, mas eu posso colocar a estrutura espacial, porque eu posso ter essa coisa variando no espaço. Então, a gente tem um artigo que fala isso. Deixa eu ver se eu falo disso daqui a pouco. Não sei. Talvez eu fale. Eu posso ter um efeito espacial, espaço temporal, espaço atraso. Posso fazer várias combinações desse tipo. E aí, o que é o NowCast? Eu tenho um modelo, defino priores para esses caras, para os hiperparâmetros do meu modelo. Eu coloco priores fracamente informativas. Eu tenho vontade de estudar priores informativas para isso, porque doenças infecciosas a gente conhece, a gente sabe como funcionam as coisas. Então, eu tenho vontade de elicitar direito esses hiperparâmetros. Um exemplo aqui, tipo, eu tenho bastante conhecimento de Dengue, quero fazer esse modelo para chikungunya. Um monte de parâmetros, ele vai ter uma situação comum. Então, eu posso pegar e usar como priores informativas mesmo. Mas beleza. Então, uma vez que eu consigo estimar, fazer toda a inferência para os parâmetros e hiperparâmetros, efeitos aleatórios, eu consigo estimar o meu triângulo. Esse triângulo daqui. Consigo gerar da preditiva desse triângulo. E uma vez que eu gero desse... Bom, não estou falando de gerar. Eu consigo encontrar a distribuição preditiva desse triângulo. E uma vez com a preditiva desse triângulo, eu consigo ter a distribuição induzida do NP. E eu consigo ter essa distribuição de probabilidade do meu nullcache. Eu consigo encontrar essas distribuições de probabilidade. Dentro de um contexto Bayesiano, isso é muito mole de ser feito. Porque a inferência toda... Geralmente, a gente consegue ter amostras dos meus parâmetros e hiperparâmetros, efeitos aleatórios. Eu consigo ter amostras dessa posteriori. Se eu não tiver, eu gero amostras disso. Gerando amostras disso, eu gero amostras do meu triângulo. E aí eu calculo esse NP. E aí eu passo... Tenho amostras desses NP. E aí pronto. Eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho amostras dos NP. Eu consigo ter intervalos. Isso aqui a gente fez num artigo no Estatístico e Medicine. Onde a gente faz assim... Apresenta esse processo, esse passo a passo. E tem estrutura espacial. Tem um monte de coisa aqui nesse modelo. E aí, no ponto de vista... Dentro do MCMC, isso é mole. Já sai de graça. Tipo, é relativamente simples, tá? Relativamente entre aspas. E aí você consegue fazer isso dentro de um ilatado da vida. Um OpenBugs, Jags, Stun, Nimble. Já tem um pacote que faz isso, que usa o Jags. Que ele faz exatamente isso que eu descrevi. É um modelo ligeiramente diferente. Mas ele usa o Jags. Eu acho que o MCMC é muito caro pra fazer isso. Então, do tipo, eu tenho que fazer isso toda semana no Infodeng, por exemplo. Eu tenho que fazer isso pra todo município. Tenho que rodar isso toda semana. Isso é computacionalmente caro. Então, a gente fez uma adaptação do INLA. E aí a gente tem o INLA. Que esse modelo que eu descrevi, ele se encaixa bonito no INLA. Ele é um modelo Gaussian Latent Model, né? Que é um modelo gaussiano latente. Então, ele funciona, encaixa bonitinho. Eu rodo o INLA. E aí eu consigo, da saída do INLA, gerar uma amostra da saída do INLA. A saída do INLA é uma aproximação da minha posteriori. Então, eu tenho amostras da aproximação da minha posteriori. Pra mim, isso é suficiente. Então, eu faço isso. Tenho essas amostras aproximadas. Calculo meus triângulos. Sigo a vida e fico feliz. Gero essas coisas em três segundos. Então, isso tá tudo descrito lá no artigo. E aí, aqui tem algumas coisas do INLA. Como que a gente faz. Tem uma funçãozinha que é o INLA posterior sample. Então, eu estive lá com o Robert, conversei isso com ele e tal. Mas, já estava pronto. O INLA tem sido bastante usado, no nosso caso. Mas, dá pra fazer um MC. Mais uma pausa agora. Perguntas que agora eu vou falar da situação da Covid no Brasil e tal. Então, se tiver alguma pergunta voltada pra modelagem, acho que a hora é agora. Pessoal, alguma pergunta aí pro Léo? Dúvida? Curiosidade? Dá uma olhadinha no YouTube também pra ver se tem alguma... Ah, tô ligada. Aqui tem um pequeno delay daqui da gente pro YouTube. Ah, claro. Léo, você consegue imaginar... Chegou uma pergunta aí. Agora eu já comecei a fazer minha pergunta. Tá, passa essa pergunta. Só um minuto. Você consegue imaginar como eu poderia encaixar, por exemplo, regressão quantílica nesse caso? Zé, eu já tentei pensar nisso. Porque a regressão quantílica, ela serviria pra um segundo... Uma segunda etapa, que era do tipo... Olha, é pra eu saber se eu tô cruzando um certo patamar, sabe? É do tipo... Pra saber se eu vou entrar... Isso. Se aquela minha subida, ela passou de um quantil alto, o que pode sugerir uma retomada de casos, uma pandemia... Um novo surto, alguma coisa desse tipo. Eu andei pensando mais nessa linha. Não fazer a modelagem via regressão quantílica, porque a gente tá com aquela coisa de dados de contagem. E a regressão quantílica pra dados de contagem, ela não fica muito legal. Talvez se eu faço pro mundo da incidência... Igual a gente fez o nosso artigo lá pra tuberculose... Olha pra incidência e define os patamares. Talvez funcione. Eu acho que encaixaria aqui como um two-step model. A gente tem o Nowcast, mas a gente, ao mesmo tempo, ajusta ali a... Define o quantil pra definir se estamos num surto ou não. Acho que vai, né? Acho que funciona aqui. Deixa eu ver a pergunta do Guilherme, que tá aqui. Sim, no artigo a gente faz uma... A pergunta foi... Você pode ler? Pode ler, Léo, por favor? Obrigada. Guilherme Santos, ele perguntou... Você chegou a fazer alguma comparação entre o tempo que leva pra rodar MCMC e Winland? No nosso artigo a gente faz. A gente olha, compara... Foi implementado no Nimble. Tem alguns motivos específicos no Nimble, mas em particular porque o colaborador lá de Exeter, o Theo, ele gosta do Nimble. Aí foi feito no Nimble, mas a gente já tentou fazer no Stan. O tempo computacional... O do Inla é assustadoramente rápido. Então, do tipo... Eu acho que até é injusto comparar isso. A vantagem é mais porque o MCMC você pode colocar uma estrutura mais complexa, enquanto no Inla ele tem um certo limite, embora esse limite não é muito pequeno, mas eu sou pró-Inla, né? Aí a gente faz essa comparação, a gente mostra que a inferência é parecida, mas computacionalmente o Inla é muito mais rápido. Claro que se eu comparo o Inla no meu laptop com o MCMC num super power servidor, talvez o MCMC pode até ser mais rápido. Talvez, tipo... Agora, sob as mesmas condições, o Inla é muito mais rápido. E eu não preciso checar a convergência, eu não preciso de nada disso. Tá certo. No YouTube chegou alguma coisa? Chegou. Chegaram três perguntas. Primeiro do Denis, uma dúvida, nesta modelagem dá para encaixar confundidores e modificadores de efeito? Dá. Dá sim. Tem uma... Nessa equação daqui a gente tem o X. Eu posso colocar com a variável. Então, eu posso colocar e a gente faz isso para Dengue. A gente coloca tweets. A pessoa tweetando mesmo, tweets de Dengue. A pessoa está digitando tweets, tem um grupo da FMG que fez um método bacana. Então, a gente coloca isso e melhora, corrige isso. Agora, modificador de efeito, confundidor, a gente pode botar aqui também, sabe? Tipo, se tem alguma coisa confundindo. Eu estou olhando a série de Dengue, mas eu coloco Covid, porque Covid pode confundir, sabe? Aquela não epidemia de Dengue, na verdade, é um caso que são, sei lá, aumentou os casos de Covid, então vai atrasar a Dengue. Porque sim. Ninguém vai digitar Dengue. Então, posso colocar. É aqui que entra, essa com a variável aqui. Mas, você falou que eram três, Kelly. Ok. Tem uma, é, tem, apareceu até mais uma aqui. Tem uma do Pedro, que é, Léo, você falou que usa prioris informativas, mas de onde vem a informação para a construção da priori? Ah, não, não. Eu falei que eu gostaria de usar priori informativa. Eu uso priori não informativa mesmo. Eu uso priori weekly informative prior. Mas, eu gostaria de usar priori informativa, mas para fazer isso, eu tenho que usar a experiência de pessoas que trabalham com doenças transmissíveis. O nosso grupo é bom nisso. Então, a ideia era tentar pegar, usar os métodos de licitação e tentar construir prioris informativas para os parâmetros desse modelo. A gente não faz isso aqui. Eu gostaria de fazer. Beleza. Tem uma da parecida, é, deixa eu ver se eu entendi. O problema com o INLA era não ter amostra. Você gera amostra a partir da saída do INLA? Fala um pouco sobre isso, por favor. Tá aqui. Tô no slide certo agora. Dá pra gerar, tá vendo? A última linha ali, chama INLA.posterior.sample, que ele gera amostra. Você só fala quantas amostras você quer e ele gera. Ele gera mais, na mesma saída do INLA. Então, ele é meio esquisito. Você tem que ficar trabalhando com listas e tal, mas ele gera. É uma amostra da aproximação da posteriori. Que pra mim serve, pra mim resolve. Mas, tipo, se eu quiser ser a pessoa mais chita, tipo, não é uma amostra da posteriori, ok. Aí tem que ir pro MCMC. Mas funciona. E as outras duas? Tem mais duas ou não? Dá pra ver aí? A Viviana fez o favor de colocar aqui no chat. Ah, colocou? O Álvaro Veiga, PUC-Rio. Você tem um histórico de medidas. Eu vou mostrar isso depois. Não é bem o erro... Não é exatamente o erro... Não é o MAP, mas sim, eu vou mostrar o erro. E depois, o NTD representa casos no tempo T com defasagem D. Isso. Pode acontecer diferentes erros, Ns contabilizarem o mesmo caso? Não. Não porque o caso não pode... Se ele tem uma semana de atraso, não tem como ele ter duas. Então, ele tá sempre em um. Ele tem que estar em um... Não tem como acontecer, não. Não é o... É do tipo... Ele não é até duas. É exatamente duas semanas de atraso. Exatamente três semanas. Não é até três semanas. Então, não tem como... O mesmo caso tá em dois NTDs diferentes. Pode ser que o pessoal se perca lá no YouTube. Porque vai ter, eu acho que, dois links de vídeo. Ah, esse aqui foi Isabel que fez a pergunta. Foi mal. Isabel, achei que era alguém do YouTube. Tinha mais uma, não? Não. Tá, então beleza. Então, vamos seguir. Então, vamos falar agora da situação da COVID e de hospitalizações e óbitos no Brasil. Então, o que a gente faz? Bom, como eu falei lá atrás, no Infogrip, a gente usa o dado Civep. E no dado individual, eu não consigo corrigir o atraso de hospitalização e óbito no Brasil. E aí, desde junho, tem um grupo de pesquisadores independentes, que é o Observatório COVID-BR. Eles guardam todos os bancos que o Civep gerou, eles têm salvo. Então, tá tudo salvo. E aí, eles já geram... Eles já têm uma saída agregada bonitinho no nível estadual. Para hospitalização por SRAG, SRAG com COVID, óbitos por SRAG e óbitos por SRAG com COVID. E aí, eu entrei em parceria com eles, eu até faço parte do Observatório COVID. E aí, tem até um robozinho, que sempre que sai o banco, esse robozinho manda um e-mail para mim, falando, ó, o banco tá lá, eu vou lá e rodo e gera as novas estimativas, eu faço isso toda semana. Então, a gente pega esse dado agregado, faz a diferença de bancos, faz a diferença de séries, e eu consigo reconstruir aquela matriz. E com a matriz reconstruída, eu rodo em ela. E aí, é esse tipo de coisa. A pergunta que o rapaz falou, que era, queria saber do MAP, né, qual era o erro que a gente estava cometendo. Isso aqui seria do tipo, olha, essas são as séries, então eu peguei alguns exemplos, mas eu posso calcular isso para todo banco que a gente tem. Então, esse amarelinho aqui, eu tenho o que aconteceu e o que eu estimei. O verde, o azul, o laranja. Esse azul e o laranja aqui, aconteceu alguma doida, o laranja, por exemplo, ele não pegou essa nova subida, ele não pegou a P1, a chegada da P1. Aqui, possivelmente, teve alguma coisa também de, no caso, foi a P2 que aconteceu no Rio. Quando a gente olha para a Óbito, que é a figura dessa figura de cá, a coisa foi até razoável. E aqui é o que a gente está vendo em abril ainda. Então, eu consigo ter esse tipo de coisa, e aí eu consigo calcular o MAP, MSR, consigo calcular isso, eu teria que só definir uma estimativa pontual. Então, eu poderia pegar a diferença desses pontilhados. Então, tem a distribuição inteira. Então, eu posso calcular alguma medida que leve em conta a distribuição. Não fiz ainda, mas eu estou escrevendo um artigo, eu estou fazendo isso agora, para essas coisas. Então, eu estou comparando, calculando o erro e tal, para olhar nessa situação do Brasil. Agora aqui. Ah, uma vez que eu tenho essas estimativas, eu consigo estimar o total também. Então, do tipo isso aqui, hospitalizações no Brasil. Se eu pego só as hospitalizações postragues, isso aqui é incidência. Aqui é a situação atual, aqui é a... De fato, a gente tem visto uma queda, mas essa queda está parecendo estabilizar agora num certo patamar, que é muito alto. É mais alto do que a primeira onda. Eu não gosto de chamar onda, não, mas é mais alto do que o pior momento de 2020, que a gente está estabilizando. Isso não é legal. Certeza é grande para caraca. Bem grande a incerteza, mas a gente consegue ver que tem alguma coisa. E aí, a gente olha, olha... Quando eu faço essa soma, eu pego a soma do preto, e aqui essa é a parte vermelha aqui, a gente observou 2 milhões de hospitalizações por straggue no Brasil. 1 milhão e 300 hospitalizações por straggue com Covid. Isso é muito alto. E aí tem a incerteza disso, para se calcular. Óbitos. A gente vê no jornal que a gente tem essa medida. Isso aqui é cedado pela semana passada. A semana passada eu estimava 426 mil óbitos, indo de 416 a 440 mil. Então, isso aqui já era... Isso aqui sai de graça nessa análise. Se eu olho para straggue, está no 530 mil. Se a gente pensa que boa parte de straggue é Covid, provavelmente a gente está acima de 500 mil óbitos por Covid no Brasil. O que é um número assustador. Meio milhão de óbitos. Essa figura é impressionante. Aqui é o caso do Rio. Como eu falei, as pessoas gostam de falar de terceira onda, segunda onda. É difícil falar de onda, porque primeiro não tem uma definição. E se a gente olha para o dado do Rio, a gente vai falar de quarta onda. Porque a gente teve essa primeira subida e descida que aconteceu no meio do ano passado. Em outubro desse ano, teve mais uma subida que caiu agora, caiu no janeiro e tal. Essa segunda que teve aqui, das atualizações, ela é atribuída a P2. A variante P2. E depois uma nova subida, que é a P1. Que está aqui, a gente está estabilizado em um patamar bem alto. Não é pior que o pior momento, mas é ruim. Está bem alto. Se a gente olha para óbitos, óbito está pior primeiro que o momento anterior. E a gente está estimando aqui, mais de 50 mil óbitos por Covid, só no estado do Rio. 193 mil hospitalizações. É bastante coisa, né? A gente está numa situação muito grave. E o estado do Rio está ruim ainda. Não está no momento de relaxar. E quando a gente olha para a hospitalização, a hospitalização, ela pode ser vista como uma espécie de... Se a gente olha aqui, a gente pensa que a hospitalização... O número de casos é proporcional, o número de casos é proporcional às hospitalizações. Então, se a gente vê esse... A gente pode pensar que esse movimento aqui também é a dinâmica dos casos. A gente pensa, olha, X% dos casos são hospitalizados. E se a gente assume que essa coisa é constante ao longo do tempo, pode não ser, dependendo de variantes, mas a gente pode usar essa figura daqui como uma proxy para a dinâmica da epidemia. Então, a gente está vendo um número alto de hospitalizações porque a gente está com um número alto de casos. E tem um atraso, claro. Tipo, para o caso virar uma hospitalização, tem um certo tempo ali. E para essa hospitalização ir a óbito, então, quando a gente começa a cair os óbitos... Desculpa, cair as hospitalizações, o óbito ainda não caiu. O óbito vai cair. Porque ele acompanha, ele... Essas coisas acompanham, mas elas têm um certo atraso aqui. Esse dado é o da semana passada. O da semana atual vai sair hoje ainda. Saiu às sete da noite. Bom, é isso. Tipo, do ponto de vista de... Esse aqui é o meu penúltimo slide. Aqui a gente tem uma proposta de uma abordagem rápida para corrigir os atrasos. Isso pode se aplicar em diversos sistemas de vigilância, desde que tenha dado com esse tipo de estrutura. É um modelo robusto onde eu botei um asterisco porque eu tenho que provar que essa coisa é robusta, né? Calcular os erros, calcular essas coisas, mas ele é útil para antecipar um surto ou uma mudança importante nas curvas. Então, a gente quer usar esse modelo para isso. Eu quero, olha, está mudando a curva do rio. Então, liga um alerta. Está mudando. Que é o caso. Então, a gente tem algumas extensões que a gente está pensando. A gente está fazendo esse nowcast por faixa etária. Então, seria colocar lá estrutura etária naquele modelo. Pensar em pequenas áreas porque a gente vai ter muito zero. Cor variável. Alguma coisa para antecipar. Variante de informação. Esse é o site aqui que tem o dado aberto. Se quem quiser baixar, o dado é muito grande. Porque são muitos. A gente já viu lá 2 milhões de hospitalizações. Então, tem 2 milhões de linhas. E um monte de coluna. Então, é um dado pesado para trabalhar num laptop simples. Mas funciona. Dá para rodar. Eu acho que é isso aqui. Então, essa aqui é uma fotozinha do observatório. Um grupo de colaboradores. Porque esse projeto que faz a diferença de bancos é uma colaboração do Mave, que é o meu grupo, com o observatório. Que é um grupo de pesquisadores independentes que estão atuando lá na COVID desde o começo. desde quando começou a COVID. Aí, são várias instituições. É um grupo legal. Então, acho que agora estou aberto aqui para um bate-papo. Perfeito. Muito obrigada, Léo, pela palestra. Muito boa. E com várias possibilidades de extensões que tem uma aplicação bem relevante, bem bacana. Temos perguntas no YouTube. Pergunta do Indenberg. Oi, pode falar. A palestra não está aparecendo, não? Estou vendo aqui no chat. Ah, então está bom. Então, beleza. Não, está aparecendo assim. Está tranquilo. Eu achei que eu falei igual um bobo. Não. É a pergunta do Indenberg. Léo, esses dados são os mesmos do S-I-H-C-SUS? Outra pergunta. Não. Não, é outro banco. S-I-H é de internação. Esse aqui é bem específico para... O S-H é um dado de internação, mas é um dado para o hospital que fala quando a pessoa é internada ou não. E não importa a causa. Enquanto o S-VAP é o dado de síndrome respiratória aguda grave. É um outro banco, é uma outra base separada que é voltada para a vigilância da influência agora da COVID, né? E aí ele tem outra pergunta dele mesmo. Acerca das hospitalizações que evoluem para casos de UTI, a aplicação do modelo é direta? É direta, é direta. A gente não fez casos de UTI, não sei por que não. Acho que é porque está tudo pronto já para hospitalização normal, mas eu não fiz para análise por UTI. Dá para fazer. A aparecida Donizete que agradeceu a resposta, ela viu depois a sua resposta. Desculpa, pessoal, a gente teve um problema de conexão, tá? Temos mais perguntas aí, pessoal? Eu, enquanto o pessoal está pensando, a Isabel já apareceu, ia fazer minha pergunta, mas vou te passar a pergunta da Isabel que está aqui no chat. Nesses casos, as hospitalizações e os óbitos foram modelados separadamente? Sim, eu acho que eu já até sei onde isso chega. É a minha vontade de extensão. Então, espera aí, deixa eu ver. A pergunta é, foi modelado separado? Foi. Eu simplesmente ignorei que parte das hospitalizações, que a hospitalização e óbitos são correlacionados. São, obviamente, correlacionados. E eu não fiz uma modelagem conjunta. E aí, sim, é o espaço que eu quero fazer mais para frente que é a modelagem conjunta. Eu acho que é por isso que veio a pergunta dela. Temos uma pergunta aqui no chat da Vanessa. Esses dados são referentes somente ao SUS e o setor privado? Não, esse dado é geral. Esse dado é geral. Claro que existe um certo viés quando a gente pensa em dengue que os hospitais privados geralmente não notificam dengue. Mas, nesse caso, quando se notifica para a SRAG, é coletada uma amostra e a pessoa é testada. Então, do tipo, é vantagem para o hospital privado fazer isso porque ele não gasta, né? Claro que você tem aquele hospital que vai fazer o próprio teste e tal, mas eu acho que a gente pode perder esses casos. Mas, teoricamente, tem tudo. Aí, a Isabel veio com mais uma pergunta. Se há informação na base sobre os óbitos que eram internações? Sim, sim. É uma pergunta legal porque, teoricamente, você pode ter óbito que não foi hospitalizado. Então, se a gente... Mas, não todo óbito foi hospitalizado, mas o óbito, ele pode ser notificado. Então, a gente tem aqui... Tem essa informação. Se ele foi hospitalizado e se foi a óbito. Então, tem lá, tudo bonitinho no banco. Ela agradeceu. No YouTube tem a Bia, Ana Beatriz, da UF. Parabéns, Léo, pelo trabalho, muito legal. Ah, legal, Bia. Temos mais perguntas aqui para o Léo, pessoal? do Guilherme. Léo, você estudou algum modelo para correção de subnotificação? O problema é muito mais complexo? Não estudei e é o Guilherme da FMG, né? Eu acho que devia, cara. Eu acho que tem espaço. Não, é o Guilherme da UFRJ. Ah, desculpa. da nossa poste. Por que eu falei isso? Porque tem um Guilherme na FMG que trabalha com modelo de subnotificação. Então, desculpa meu erro aqui, mas existem modelos de subnotificação que são bem mais complexos, porque você precisa ter uma variável proxy para te informar alguma coisa de notificação. Por exemplo, vamos supor que o óbito por COVID é subnotificado nos lugares mais pobres. Então, se você tiver um indicador de pobreza, você vai ter alguma medida para se estimar essa subnotificação. Sabe por que? O óbito por COVID é subnotificado no lugar mais pobre porque não é feito o teste. Aí, sei lá, sabe? Tipo, a pessoa morre e ela é notificada lá em algum lugar, mas não foi feito o teste nela e ela nem entrou no sistema. Então, pode ter alguma coisa assim. Aí, o difícil é você pensar quais seriam as variáveis que podem ajudar a explicar essa subnotificação. Você não faz isso do nada, sabe? Mas é possível. Então, sim, o problema é muito mais complexo. Léo, você podia falar, ele agradeceu, você podia falar um pouquinho daquela parte das pequenas áreas? O que que seriam as pequenas áreas nesse caso? Tá, esse pequenas áreas é um pouquinho diferente do seu pequenas áreas. O meu pequenas áreas é diferente, é realmente uma área pequena, onde, a gente vai ter excesso de zero, por exemplo, sabe? Tipo, sei lá, eu pego um município pequeno no interior do Rio, onde três casos de Covid é uma epidemia sinistra. Só que a maioria do tempo, eu vou ter zero casos. Então, quando eu botar isso no modelo, eu tenho que ser um modelo com excesso de zero e ver se o modelo vai apanhar. Então, do tipo, ou se a gente está olhando arbovirose, aí eu estou olhando arbovirose, eu estou numa região lá de Itatiaia, que é uma região mais alta no Rio, eu imagino que não tenha muito caso de dengue ali. Então, não necessariamente é uma área pequena, mas é uma área onde, é uma área de pouca atividade do vírus ou qualquer coisa assim, sabe? Eu acho que bom, então, Léo, gostaria de te agradecer novamente por ter estado aqui com a gente, por ter estado aqui com a gente compartilhando o seu trabalho, o pessoal que tiver interesse aí pode escrever para o Léo, para, enfim, pensar em projetos, coisas assim, o Léo tem parcerias aí com os docentes, inclusive comigo, e é isso. Obrigada, Léo, mais uma vez. Obrigado, Kelly, eu que agradeço aqui a participação, acho que é super, eu gosto bastante de interagir com o pessoal aí do fundão, do FRJ, que acho que fisicamente ninguém está no fundão mais, acho que é um prazer sempre falar aí para vocês, conversar com vocês. Ótimo, muito obrigada, tem uns agradecimentos aí no chat e também para você dar uma olhada. Agora eu consigo ver. Então, pessoal, até a próxima, então, tchau, um abraço para todos e se cuidem. Tchau, tchau.